Olha essa história, gente, que angústia para uma cidadã brasiliense o que ela está passando. Em planaltina, uma paciente luta contra o tempo para salvar a própria vida. Ela tem dois tumores no útero. Já é uma notícia difícil de você receber. Ela ainda não sabe se são malignos ou se são benignos, para poder começar o tratamento. Mas como é que faz os exames? Olha aí. Hoje, lavar a louça é tarefa difícil para a dona Carmelita. Para conseguir lavar, a louça tem que ser pequena, né? É, ainda estou conseguindo ainda, um pouco, mas não aguento ficar muito em pé, porque minhas pernas doem e os braços. Acho que é conforme a magreza que eu estou, né? Não consigo lavar. E o peso da barriga também, comodo também. Se eu tivesse grave, então... Limpar a casa, a senhora já não consegue? Não consigo, porque eu não consigo abaixar a barriga, porque dói até a boca do estando. Cozinhar também não? Não tinha pouquinha hora, porque não consigo ficar em pé. A vida mudou, de repente, aos 54 anos. Tudo ia bem, até a dona Carmelita sentir dificuldade de ir ao banheiro. A vontade de comer desapareceu. Quando se alimentava, passava mal. O pessoal, como, Carmelita, tem que comer? Eu falei, mas não consigo comer. Como é que eu vou comer se tudo que eu couro, eu vomito? Dona Carmelita procurou um centro de saúde do plano piloto. Foi encaminhada ao Agarram, depois para o Instituto Hospital de Base, onde veio o diagnóstico após uma bateria de exames. Carmelita está com dois tumores no útero. A gente pensa que nunca vai dar na gente, né? Só dá para nos outros, né? Aí, mas a médica disse que tinha cura. Em outubro, ela fez uma tomografia, que mostrou com clareza os dois tumores. Ela conta que um deles tem 12 centímetros. O problema é que ainda não sabe se são benignos ou malignos. Poder operar para poder fazer o tratamento. Na quarta-feira, está marcada uma consulta no Instituto Hospital de Base. Os médicos vão avaliar o resultado da última tomografia. Só aí vai ser possível indicar o tratamento e a possibilidade de retirar os tumores. Ela passa a maior parte do dia deitada. Para levantar, precisa da ajuda da filha Raquel, que veio do interior do Piauí para ajudar a mãe. Dona Carmelita reclama das dores e a barriga está inchada por causa da doença. Não faço mais nada. Nem tomar banho, quase não estou conseguindo mais, porque não aguento abaixar, para me fregar, não é? Só morre, jogo água e pronto. Que difícil, né, gente? Ô, meu Deus do céu, a pessoa não pode mais chegar no fim da vida e ter nenhum tipo de doença ou de contratempo de saúde se não tiver uma segurança, porque não tem um plano de saúde, que nem é mais uma segurança para muita gente, porque o plano de saúde hoje está botando cada vez mais dificuldade para poder ter um segurado. Você imagina quem depende do SUS. Aí a gente liga para a secretaria para saber o seguinte, como é que faz? Está demorando? Está difícil? Estamos ainda aguardando uma nota da Secretaria de Saúde para saber como fica a situação da Dona Carmelita, se ela vai ou não vai precisar operar. De qualquer forma, estamos aqui a postos esperando a consulta de quarta-feira, o encaminhamento de tudo isso, mas a gente está fazendo força aqui. Eu queria pedir para você que está nos assistindo agora, para a gente fazer uma corrente de oração e pedir pela Dona Carmelita para que essa senhora volte a ter saúde, que a verdade vem e ela quer saber o que ela tem e como é que ela pode tratar. Ela precisa de assistência. E isso daí não é para daqui a seis meses, não, gente. É para amanhã. Então, por favor, vamos fazer uma corrente aí por ela, porque é assim que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que ir além. A gente tem que ir além.